Eu não faria essa estratégia, mas eu não disse que eu não marcaria. Eu vejo o Inter hoje muito na frente do Grêmio, em consolidação, o time do Inter é mais maduro que o do Grêmio, o Grêmio está estreando jogadores aí praticamente hoje. Então eu vejo isso e eu não tenho problema nenhum com isso. E eu acho, e aí pegando uma expressão do Potri, que ele usou duas vezes ali na manifestação dele, e eu acho que tu tem toda a razão, inclusive é uma figura que merece muito essa ideia. E aí a gente pode fechar com a ideia do Maurício e também do Diogo com relação ao Grêmio se fechar. O Grêmio é o dono da chave do Grenal. A chave está com o Grêmio ainda. O Inter, esse Grenal de 2003, começou a pegar a chave para ele naquele Grenal do Daniel Carvalho e do Vinícius. Vitória de virada no Olímpico. Depois de um primeiro tempo arrasador do Grêmio que o Grêmio... O Maurício Ramalho e o Tite era o técnico do Grêmio. Exatamente. Ali o Grêmio começa a perder a chave. E muito bem lembrado por vocês, o 5x0 é o dia que o Grêmio arranca a chave do Inter. É o emblema. Agora, o curioso é que o Grêmio, nesse meio do caminho... O 5x0 o Inter perdeu a porta. Não, não, mas ali... Porque se a gente lembrar, Zé, o Grêmio ganha por 4x1, faz goleada no último Grenal do ano passado. Com o Luiz Felipe ainda. E aquele Grenal não tem a simbologia da entrega da chave. O Grenal da entrega da chave é aquela. O curioso, e essa para mim é a grande curiosidade deste momento, é que o Grêmio cai para a segunda divisão no meio do caminho e o Inter não adquire a chave. Então, a expectativa do Toro... O Inter perdeu dentro desse Beira-Rio aqui... O Inter não ganhou do Grêmio no ano que o Grêmio cai e no ano que o Grêmio era da segunda divisão. Por isso tem que ganhar, Grenais. Tu ouviu, né, Maurício? Quem não está no YouTube ainda... Não, todo mundo... Não ouve vozes, não ouve pulso. Essas imagens aqui, essas imagens que a gente tem aqui do estádio, essa goleira, nós temos 7 mil pessoas com a gente... Fica à esquerda das cabines e impressa, para quem quiser entender. O do gigantinho. Nós temos 7 mil pessoas com a gente nesse momento no YouTube. Gente, está vendo aquilo ali? Eu vou mostrar mais perto. Tu vai cantar, levantou. Não, eu vou mostrar onde a bola vai entrar, rapaziada. Tu não sabe para que lado, não vai chutar. Não te passa aí. Querido Gustavo Nunes, arranca rapidamente dali. Está vendo? Mostra lá. Lá vai, Gustavo Nunes. Como é que vai ser? Vai, narra. Lá vai, Gustavo Nunes. Bola pela ponta esquerda, recebeu o passe do PP. Passa por bustos. Passa por bustos. Mas quem é que vai narrar? Não, eu tenho que dizer... Quer me comprometer, né? Eu estou dizendo e ele larra. Ah, entendi. É. Aí, vem, qual é o nome do goleiro do Inter? Antony? Antony. Sai, Antony. Toca por cobertura? Isso. Vai, narra. Ninguém chegou. E a bola vai entrar ali naquela goleira. Golo do Grêmio. Golo do Grêmio. Impedido, porém, sem VAR. Aí vai ser a gritaria do... Eu quero ver. Pô, não sabia. Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Se ligar. Valeu, valeu. Se ligar, a chave fica mais fácil, né? São 12 anos já acompanhando o noticiário da dupla Granal, as concentrações. Aliás, vale essa percepção também. Poucas vezes eu vi um mistério tão grande. O Grêmio não divulgou relacionados, fechou os treinamentos desde quinta-feira. São poucos os indicativos públicos. O Grêmio apenas colocou no seu site oficial que reforçou a bola parada. Mas a gente vai descobrindo alguns detalhes. Desde ontem, chegamos à informação de que o Renato ensaiou e analisa, sim, a mudança de esquema. Sair do 4-3-3, 4-2-3-1, como queiram, para mudar para uma formação com três defensores. Claro, tendo o suporte do João Pedro e do próprio Reinaldo para ajudar defensivamente, mas a base com o Rodrigo Elia entrando, formando um trio com o Jeromel e Cânimo. Porque o Renato pensa pontualmente, não pensa para o restante da temporada, mas especificamente para este Clássico Grêmio, nessa alternativa. Porque entende que o time realmente está devendo, principalmente na defesa, sabe que o Inter vai pressionar, principalmente nos primeiros minutos do Clássico. O outro Grenal, por exemplo, do Brasileirão, ano passado, o Inter teve um gol muito cedo, o Inter pressionou muito, o Grêmio, ano passado, vazava muito, esse ano segue ainda tendo algumas dificuldades, por isso o Renato avalia essa mudança pontual. Os jogadores vão ficar sabendo somente por volta das três e meia da tarde a instalação, mas a mudança de esquema tático realmente é analisada e o Renato ensaiou o seguinte time em atividade nos últimos dias. Marquezine, Eli, Jeromel e Kahneman. João Pedro, Vila Sante, Duqueiroz e Pepe, esses dois últimos tendo um pouco mais de liberdade para encostar no setor ofensivo, e o Reinaldo na ponta esquerda, na frente, Pavon e também o Gustavo Nunes. Uma outra informação, e aqui a gente dá os créditos para o pessoal do site Irmão. Sem centroavante? Aí que está, Diogo. O JP Galvão também foi experimentado, o pessoal do GE trouxe essa informação, porque o Renato gosta de jogador. Do Gustavo Nunes. Aí é erro, aí sim é erro. O resto você pode fazer de alguma maneira, embora não me pareça o melhor desenho dos três zagueiros, mas há equilíbrio aqui, porque o Vila Sante é um segundo volante de área a área, o Duqueiroz é um primeiro volante, e o Pepe, que veio ser volante no Cuiabá e no Grêmio, a trajetória bem sucedida dele de Flamengo, campeão brasileiro do Rogério Ceni, é meia armador, a formação dele é de meia. Então você tem um volante de transição, um primeiro volante, e um Pepe capaz de fazer armação, dois velozes na frente. Agora, você tira o Gustavo Nunes para botar o João Pedro Galvão, aí você compromete qualidade. Nós temos o CCD algo emblemático acontecendo nesse 25 de fevereiro. Primeiro que aconteceu nessa semana, no tão glorioso e badalado Mano a Mano, pela primeira vez desde a criação deste quadro oficial, a ausência de Pedro Jeromel no Mano a Mano. Pela primeira vez. Já é emblemático por si só. Mas nós estamos hoje, talvez, diante do fim da dupla Jeromel e Kahneman. Porque o Simon projeta, para hoje, a ideia de três zagueiros. Para hoje. Mas será que é para hoje? Porque no primeiro grande teste do ano, em que o Jeromel já não joga longe de Porto Alegre, a utilização de um terceiro zagueiro, claramente, para dar um auxílio ao Jeromel, pode estar sendo o fim da dupla hoje. Historicamente, e aí pegando a era vitoriosa do Grêmio, que começa já em 2015, com a montagem de um grande time, passa por 16, por 17, e transforma o Jeromel num ídolo do torcedor. Eles eram o antíteto que nós estamos vendo, o que foi o relato do que fez o Simon agora. O Grêmio marcava muitas vezes com Michael, que nunca marcou ninguém, e com Arthur, que também não marcava muito. Tinha mais a bola. Por quê? Porque o Grêmio tinha em Jeromel e Kahneman, uma dupla de zaga que marcava por eles, e marcava por outros que jogavam na frente deles. Eles transformaram aquele Grêmio nessa história sem marcação, exatamente por questões deles individuais, que eram muito grandes. Baita jogo. Gosto. 7x7, até gosto desse empate, 7x7. Eu acho que o Grêmio ganha o jogo, só que toda a minha previsão, me deu a depressão, a escalação que o Simon tentou cogitar do Grêmio. Eu acho que vai ser 1x0. Eu tinha bala muito fácil. Não, mas não é. Tirar os guris para botar o JP Galvão, torcer para o inferno. Não vai tirar o Gustavo. Não vai. Vai ser 1x0 gol do JP Galvão. Não vai sair.